O acidente envolvendo um veículo e uma motocicleta aconteceu por volta das 3 horas da tarde de quinta-feira na Avenida Gastão Vidigal, no Jardim Aeroporto, em Maringá. Segundo a motorista que conduzia o carro, ao fazer uma conversão na avenida, o motoqueiro acabou colidindo em seu veículo. Eu vim num carro atrás, e ele vinha atrás desse carro. Então o que esse carro fez? Ele veio para a pista do meio. Só que quando ele veio para a pista do meio, eu entrei. Tirou teu campo de visão? Não, ele estava já dando certa para vir para o meio, eu vim. Aí o motoqueiro continuou. No que eu vim, o motoqueiro entrou na lateral. Ele acha que o carro de trás tampou a visão dele. Então, e a minha também, porque como eu vi só o carro grande vindo para o meio, eu podia seguir. O SEAT foi acionado, e apesar do forte impacto, o condutor da moto, Ricardo Perisser, de 42 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido até o Hospital Universitário de Maringá. Isso, nós fomos informados do acidente em Lina Gastão Vidigal, que seria um acidente grave, mas foi com menos gravidade. Chegando no local, constatamos que era menos a gravidade. Chegaram a acionar o médico, mas foi cancelado. É, o COBOL, o nosso aí, pelas informações que obteve, acabou agilizando aí, mas chegamos no local, confirmamos ali que não havia necessidade no médico. Agora entregue aos cuidados médicos, estou aqui no Agua. Isso, trouxemos para o Agua e será melhor avaliado.